Nessa série de entrevistas com candidatos a vereador por São Paulo, convidados pelo Secov São Paulo, agora eu converso com Gilberto Nascimento Júnior, do PSC, que já é vereador e agora tenta a reeleição. Gilberto Nascimento, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Denise, eu que agradeço a oportunidade para estar aqui, para falar mais da cidade que a gente tanto trabalha, que tanto ama e, claro, temas relacionados à visão do Secov. Bom, como você já tem todo um trabalho como vereador, eu queria que você destacasse os pontos principais do que você encaminhou durante esse tempo que já esteve como vereador. Quais são os pontos principais, avanços que considera importantes? Eu acho que a gente tem que pensar em avanço, não só em projetos de lei, mas também no outro papel que o vereador cumpre aqui como fiscal da prefeitura. Eu acho que estar presente, estar se relacionando com as pessoas, estar tendo essa sensibilidade, conversar e ver os problemas e trazer isso para uma visão de fiscalização é extremamente importante. Por exemplo, a gente está aqui, eu sou vice-presidente da CPI das concessionárias. CPI das concessionárias porque a gente sabe, um grande problema na cidade é a nossa questão do asfalto, a gente acaba fazendo aí toda uma recuperação de massa asfáltica, quando você está terminando a rua, está lá uma sabéspia quebrando ou, por exemplo, casos abusivos, como aconteceu ontem, infelizmente, o falecimento de uma jovem, a irmã dela inclusive está hospitalizada lá no Tremembé, que estava passando depois de quatro, cinco dias de reclamação lá da Enel de um fio solto, acabou degolando uma menina na cidade, que é muito triste. Isso na fiscalização, mas na questão da legislação, que é o nosso papel, legislar e fiscalizar, eu tenho aqui 120 PLs apresentados, tenho 21 aprovados, tenho ainda 90 tramitando, então tem bastante coisa aqui. Aí eu poderia destacar algumas áreas, por exemplo, educação, eu tenho um projeto aprovado que já é realidade na cidade de São Paulo e vai atender mais de 3 mil famílias, não começou a atender exatamente por causa da pandemia, que é a creche noturna. A gente se orgulha tanto de falar que a cidade funciona 24 horas por dia, que tem gente prestando serviço, é o rapaz do restaurante, é o posto de gasolina, é a prostituta, o que seja, todos eles têm que ter o mesmo direito, então seus filhos também têm que ter um espaço e um tempo que possa dar essa mobilidade aos pais. Tenho também, por exemplo, na educação, a questão do CIEJA, que é o ensino de jovens e adolescentes, o pessoal que já passou do período da escola e acaba tendo que fazer um outro curso. Quando se faz esse outro curso nessas áreas, eles têm uma grande dificuldade, porque o CIEJA hoje é só no ensino fundamental, então vai até o nono ano, com horários de 2 horas e 15, uma escola bem focada, bem organizada, principalmente na questão de deficientes, que fazem CIEJA, e de repente, quando chega aí no ensino médio, acaba tendo uma legislação estadual que diz o seguinte, não, o ensino médio é responsabilidade do Estado. Então a gente criticou, a gente foi atrás, conversei com o pessoal da Secretaria de Estado, e a gente está conseguindo aprovar aqui, já está em tramitação, o CIEJA do ensino médio. Até porque as pessoas que fazem uma aula de 2 horas e 15, geralmente pais de família que estão trabalhando, ou até deficientes mesmo, pessoas idosas, acabam depois tendo dificuldade de se adaptar naquele padrão de escola estadual, que é aula noturna, 4 horas de aula, a gente sabe que o clima não é o mesmo, a vontade de estudar não é a mesma, então muita gente acaba desistindo disso. E eu tenho várias outras áreas que eu defendo aqui na educação, como é o homeschooling, escolha a educação domiciliar, aproveita também a merenda para os professores, os professores não podem se alimentar, e aí a nossa ideia é realmente ajuda na fiscalização, porque se a gente fiscaliza aqui os grandes contratos, ok, a gente fica em cima dos contratos de merenda, mas a gente não sabe efetivamente na ponta, no dia a dia, o que está sendo servido. A gente acaba vindo através de relatórios ou de visitas, mas são milhares de escolas, então não dá muito para imaginar que a gente consiga fazer isso com 55 vereadores na cidade e mais alguns fiscais na área da educação. Então, qual que foi a ideia? Trazer os professores para ajudar a fiscalizar isso. Então, a partir do momento que uma criança come salsicha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ela só vai reclamar da salsicha em casa se a mãe dela servir no sábado, se reclamar. Professor não, serviu na segunda e serviu na terça, na terça-feira, depois do almoço, ou durante o almoço, isso já vai ter uma reclamação no Facebook do prefeito, para os vereadores, para a secretaria. Então, é uma forma de a gente ajudar bastante na questão da educação. Tenho vários outros, né? Redução de danos, que obriga aí os pais responsáveis a resarcirem o município em caso de danos causados nas escolas municipais e aos professores pelos filhos. Na questão das igrejas, por ser de uma base evangélica, eu tenho aí a hisonomia em relação ao PSIL, porque hoje você pega uma ME e uma EPP, se o fiscal do PSIL for lá, ele dá 30 dias para ele se adaptar, podendo só retornar no 31º dia. As igrejas, não. No primeiro dia, já tomam multa. Então, na verdade, é uma questão de isonomia, não é nenhuma bandeira religiosa, mas é uma isonomia para a gente poder tratar de maneira mais justa as relações na cidade. Eu tenho, por exemplo, na área de políticas para mulheres, eu tenho também o 122 de 2019, que veda a nomeação para cargos comissionados de homens que foram enquadrados na Lei Maria da Penha. Esse é bem legal. Ou seja, ninguém, quem imagina um dia que vai trabalhar na prefeitura, esquece esse lado agressivo dele. E, especificamente mais para o Secov, a gente tem alguns trabalhos realizados e apresentados, substituição de pedras portuguesas na via pública. Eu tive a curiosidade de ir para Portugal há dois anos atrás e eles não usam aquele mosaico português desde 2014. Por quê? Porque o custo é muito alto, ela acaba sendo assentada na areia. Eu sei que é maravilhoso quando você olha a questão da história, mas Portugal conseguiu fazer um negócio muito legal. Ele separou aí uma barra de um metro em volta das igrejas e manteve esse mosaico, inclusive com alguns, colocou até uma gradezinha para separar, ou um vidro para separar, para você ter aquela sensação quando olha para aquela igreja antiga. Mas, efetivamente, o custo é caro, a gente tem problema de mobilidade, acidentes, a maioria dos acidentes no centro, onde tem o mosaico português, os grandes problemas são as próteses de pé, tornozelo e punho. Uma prótese de punho na prefeitura custa só a prótese R$ 6 mil. Isso acontece diariamente, por quê? As pedras são soltas, quem anda no centro da cidade sabe muito bem do que estou falando. Apresentei também um agora para a questão do Covid, que fala sobre desconto de 90% das multas em calçadas e terrenos baldios. Exatamente por quê? Quem está passando pelo Covid, como nós estamos passando, tem que repensar suas prioridades, porque o mercado em si parou de gerar tanta riqueza. Então, de repente, você tem lá um terreno e não tem condições de pagar alguma pessoa para ir lá para reaver esse muro, essa calçada, ou terreno baldio, cortar o mato. Então, para esse período do Covid, a gente está buscando esses 90% de desconto nessas eventuais multas. A gente sabe que multas diminuíram muito, exatamente porque o perfil do funcionário público é de mais idade, então, muitos deles estão fazendo o home office. E eu tenho atuado também por fazer uma área social, por trabalhar na área social. Eu visito muitas comunidades, muitas áreas que são invadidas, mas que já têm a possibilidade e, acima de tudo, a necessidade de fazer uma regularização fundiária. Por exemplo, eu posso ir falando? Claro, eu queria saber até dessa questão da regularização, se você acha que deve ir além do que a prefeitura já vem fazendo nessa questão. Então, na verdade, quando a gente fala de regularização fundiária, a gente tem várias vertentes, e cada caso é um caso. Então, por exemplo, existe a comunidade Barbeiro de Sevilha, que é uma das que a gente está ajudando ali na região da Zona Leste, divisa com Santo André. Ali, eles têm, por exemplo, um construtor que pegou uma área bem grande, em contrapartida para a prefeitura, cedeu uma área para a área verde, para fazer um parque ou uma creche. Ele fez isso no documento, até para ter a liberação do início da obra. Enquanto estava acontecendo a obra, teve invasão naquela área. Quando teve invasão, ele falou, bom, tudo bem, eu já dei a área para a prefeitura. E a prefeitura falou, não, mas olha, você deixou invadir, a gente não conseguiu tomar conta. Conclusão, colocaram todo esse peso nesse empresário. Ok, ele terminou a obra dele, vendeu lá os seus apartamentos, porém, ele tinha uma área equivalente do lado. Qual foi o grande problema? Começou a travar essa documentação, porque a prefeitura dizia o seguinte, olha, você deveria ter murado e segurado a área. Não, mas espera aí, eu já entreguei, eu já dei esse documento. Então, cada caso é um caso. Nesse caso, graças a Deus, depois de alguns anos, depois de três anos que eu estou com esse caso, esse é um caso de 2001 que aconteceu, e eu peguei esse caso há três anos, que eu estive visitando lá na região, e o pessoal me comunicou. Qual é a saída dele? Uma PPP. Então, está dando agora, em vez de contrapartida, dando o terreno, está dando apartamentos em área construída para aquelas famílias que estão lá. Sendo certo ou errado, essa questão de invasão, é um problema que já existe. Aí eu vou dar mais um exemplo, por exemplo, que é o caso de uma comunidade na Zona Norte, ali perto do Terminal de Cargas da Fernão Dias, chamada Comunidade do Violão. Comunidade do Violão recebeu, tem uma área de um campo de futebol, vizinho a eles, e eles seguraram essa área, nem circo eles alugavam para ir lá para fazer isso, para ocupar a área, com medo de perder essa área. Isso tudo organizado, porque é uma comunidade que está lá há mais de 35 anos. Você já tem duas gerações passando por lá. Então, a prefeitura achou por bem regularizar essa área. Existe todo um trâmite legal, existe toda uma demora. Agora, uma coisa é fato, lá já tem luz, lá já tem esgoto, lá já tem nome de rua oficial, ou seja, precisa regularizar, não tem outro jeito, até para a gente ter essa noção de como vai fazer a questão urbanística da cidade. Se a gente não tomar conta nisso, a gente vai ter muita dificuldade. Eu sei que a maioria das visões e dos planos aqui estão dentro dos pios, que são os planos de urbanização, a gente tem aqui o Pio da Água Branca, tem alguns tramitando aqui dentro, mas que a gente tem que ter um bom tempo para ficar em cima. Por quê? Porque tem que ser um crescimento ordenado, tem que ser um crescimento justo. Eu sou contrário à visão, por exemplo, do governo passado, que achava que aqui tinha que ser, São Paulo tinha que ser mais ou menos igual Paris, ou seja, ter limite de altura, espalhar bem a cidade, a gente não tem mais para onde crescer. A gente tem limites naturais, por exemplo, como a Serra da Cantareira, depois de Parelheiros, eu não sei se você conhece, mas lá na ponta em Parelheiros tem um parque, tem uma reserva, que a gente consegue ir na pedra e olhar o mar lá embaixo. Então, a gente tem esses limites naturais e, claro, os limites também construídos pelo homem, que são as cidades aí no entorno. Então, eu sou favorável à verticalização, eu acho que a gente não tem mais tempo para ser Paris, a gente tem que ser Tóquio, a gente tem que ser uma outra visão. Gilberto, eu queria até aproveitar pela tua experiência já como vereador, se você sente que há essa percepção da necessidade de mudar e estimular a verticalização em São Paulo, porque eu tenho conversado aqui com vários candidatos e parece que todos têm essa mesma visão, que é a necessidade de ocupar áreas que já têm uma infraestrutura muito maior na cidade, em vez de empurrar a população para as áreas periféricas, que leva a ter ocupação irregular, sem meios de transporte, sem uma estrutura local. Então, você também defende, você vê essa mudança de percepção já trabalhando com o vereador agora? Ah, com certeza. Eu sou vereador de primeiro mandato, eu tenho, na verdade, mais experiência no executivo do que no legislativo, fui três vezes secretário de Estado, de desenvolvimento metropolitano, adjunto e secretário de Justiça, também de desenvolvimento social, cuidava da área social do Estado, leite, bom prato e tal. Então, eu tenho já uma experiência no executivo, maior, inclusive, do que a que eu tenho no legislativo. O que dá para mim uma visão muito clara de estar do outro lado do balcão. Uma coisa é a gente pensar na cidade, outra coisa é isso virar realidade, né? E ter efetividade. Eu entendo que a verticalização é fundamental, porém, eu acho que estou um pouquinho diferente porque eu defendo a descentralização. eu acho que a descentralização ela não pode acontecer como tem acontecido atualmente, que é assim, ah, eu preciso atender o pessoal do Itaim, Itaim Paulista, por exemplo, está lá na ponta da Zona Leste e vou construir um hospital lá. Isso é ótimo, mas, na minha opinião, a gente tem que incentivar quem leva o emprego, que as pessoas, elas se movimentam atrás do emprego. se a gente tem um emprego muito concentrado, óbvio que vai acontecer o que tem acontecido. O maior contrato de transporte do mundo, né, com subsídio, é o da cidade de São Paulo. Entre ônibus e metrô, a gente transporta quatro milhões e meio de pessoas todos os dias, só da Zona Leste e da Zona Sul para o centro, ou seja, a população do Uruguai é um absurdo que a gente gasta com isso. Agora, não seria melhor a gente mexer nessa conta e dizer o seguinte, olha, empresário, constrói ali no Itaim e gera X empregos que eu vou te dar esses descontos e esses benefícios por X anos. O empresário vai colocar na ponta do lápis. A partir do momento que você dá a chance para o empresário construir lá, seja uma indústria, seja uma empresa de serviços, você vai ter a necessidade de unidades de apartamentos, você vai ter a necessidade de condomínios, você vai ter a necessidade de padaria, de lanchonete, de farmácia. E aí você consegue fazer isso dando um pouco mais de leveza, porque senão a gente vai ficar sempre batendo, batendo, batendo num problema que existe no mundo inteiro, que é a questão de mobilidade, é uma questão lógica. Não dá para tanta gente estar concentrado no mesmo lugar. Então, poxa, vamos espalhar a cidade. E aí você tem ferramentas. É uma cidade como São Paulo, do tamanho de São Paulo. É extremamente grande, Denise. Esses dias eu saí do Itaim e fui lá para o Jardim Comercial, que é dentro do Capão Redondo. Eu demorei duas horas e vinte. É um absurdo de carro, né? Então, fica muito complicado. Isso porque, graças a Deus, a gente tem o carro oficial que consegue andar com mais tranquilidade. Agora, quando você pega a pessoa que mora lá e trabalha na outra região, ela vai gastar três horas e meia, quatro horas por dia. Nem dorme, nem convive com a família. Esquece. Aí acabou a família. Aí acabou o que a gente está aqui para fazer, porque o governo foi criado para organizar as famílias. Só que se você desorganiza as famílias, você desorganiza, claro, a visão do governo. Perfeito. Fechamos por aqui a nossa conversa. Ouvimos o Gilberto Nascimento, do PSC, que é candidato à reeleição como vereador aqui de São Paulo. Eu agradeço muito ao Gilberto Nascimento por você participar da nossa série aqui de entrevistas a convite do Secov São Paulo. Tá bom, Denise. Eu te agradeço. E olha, candidato que é candidato pede o voto. Então, estou deixando o meu nome aqui. Estou pedindo a você, Denise, e aos demais que estão nos assistindo para que tenham a possibilidade de entrar e me conhecer nas redes sociais. Também aqui no Secov, eu estou à disposição na Câmara Municipal para continuar fazendo esse trabalho aqui na Câmara Municipal. Muito obrigado. Obrigada, Gilberto. Obrigada. Obrigada. Obrigada.